Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Infelizmente tem uma notícia muito triste pra dar pra vocês aí Envolvendo o humorista Jeff Lisboa Ele que ficou bastante conhecido aí nas redes sociais Após parecer demais com Wesley Safadão Vou explicar pra vocês aí o que realmente está acontecendo Pois é rapaziada, pra vocês que não conhecem, Jeff Lisboa Esse cara que eu estou aqui deixando do lado Ele que ficou bastante conhecido, como eu falei anteriormente Logo após parecer demais com Wesley Safadão Na época ele viralizou demais nas redes sociais Inclusive ele participou de inúmeros programas de televisão E até de rede nacional também no programa do Rodrigo Faro Ao lado de Safadão Ele viralizou demais Pra vocês terem noção, somente lá no seu perfil oficial no Instagram Ele já consta aí com quase 100 mil seguidores E lá no TikTok ele já soma aí mais de 200 mil seguidores Ele é bastante conhecido aí, digamos de passagem No cenário forrozeiro Ele não só é humorista como ele canta também Porém vem acontecendo uma situação muito chata com ele O que que acontece rapaziada? Quando ele apareceu lá no Rodrigo Faro Apareceu o empresário falando que ia lhe dar inúmeras coisas E assim ele acreditou E acabou ali que fechou um contrato com o empresário Porém o empresário acabou que colocou ele na geladeira E nesse exato momento ele está precisando demais Ele usou suas redes sociais, mas precisamente seus stories lá no Instagram Pra fazer um desabafo Onde segundo mesmo está morando de meio que ali em uma garagem Está com uma filha pequena Tem sua esposa e está precisando demais pra trabalhar E ele não pode trabalhar porque o empresário acabou aí Que barrou todos os meios de trabalho dele aí Algumas pessoas entravam em contato pra poder contratar ele pra cantar em algum lugar E o empresário não deixava Ele está passando por uma situação muito difícil Inclusive ele acabou usando suas redes sociais Como eu falei pra falar um pouco sobre esse assunto Que eu vou mostrar aqui pra vocês Porque o assunto é muito sério E diversas pessoas aí começaram a se comover com a situação Entre essas pessoas aí O cantor Natan acabou mandando um pix pra ele ali Ajudando ali Cremozinho também entrou em contato com ele pra ele ajudar E diversas outras pessoas Eu tenho um grupo internamente lá no WhatsApp Que está diversas pessoas de páginas grandes lá no Instagram Essas pessoas também estão divulgando aí nas suas páginas e tudo mais E eu resolvi mostrar aqui pra vocês também um pouco dessa situação Olá, eu sou o Jeff Telesbonunes Eu fui conhecido aqui por se parecer com o Wesley Safadão Fui pro Rodrigo Faro Encontrei o Wesley Safadão lá Então apareceu um empresário O qual disse que ia me ajudar E esse tempo todo, há mais de um ano Me colocou na geladeira E até queria que eu fizesse uma plástica no rosto Pra eu não se parecer mais com o Wesley Safadão Tentaram me contratar e... Ele não respondeu ninguém Não respondia ninguém Não me respondia E um tempo até deixou meu nome sujo Com dívidas que ele falou que iria pagar Dívidas que ele fez Então Eu vou pedir a ajuda a vocês Se tiver algum Se tiver algum advogado Que puder me ajudar, gente Por favor, me ajudem Tu gravar esses treinos que ele falou tudo aí Tu gravar tudo e dizer Que ele não tá te dando assistência E entrar na justiça Se o cara não tá fazendo nada Oxi, sei lá, eu não sei não Aí é Deus e você O cara não tá dando assistência de nada Nem feira, nem dinheiro, nem nada Oxi Eu sou doido Eu quero que ele tá fazendo coisa Eu não falei se tu tivesse empresário Sem nada Igual começou só com Deus primeiramente Tava muito melhor Só com Deus primeiramente Se é só quem manda eu é Deus Depois de Deus é eu Eu tenho fé que tá melhor pra tu Tu tá entendendo? Mas é verdade Às vezes os erros da nossa vida Nós dizem aí pra que que eu fiz Mas sério de Pra aprender, né De aprendizado Mandando mensagem falando Eu já tentei contratar ele Ele que não quer fazer show Não sou eu, gente Me doía muito Quando eu via Gente me mandando mensagem Dizendo que já tinha tentado me contratar E que o pessoal não me respondia Não foi fácil ter que levar tudo isso Como se nada tivesse acontecendo Tendo que todo dia gravar histórias Como se nada tivesse acontecendo Eu quero mostrar pra vocês Isso aqui é um portão Eu moro numa garagem De uma casa Eu moro numa garagem E aqui tá minha filha Ali tá minha filha dormindo E se eu não correr atrás De um futuro melhor Quem vai correr? Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Jeff Lisboa Ele acabando aí Que desabafando as suas redes sociais Sobre essa situação Um negócio muito triste Infelizmente, velho Nós vivemos em um meio aí Principalmente um meio artístico Onde tem muitas pessoas Que gostam de Meio que aproveitar do hype Quando você está lá Tá naquele momento bom ali Está viralizado nas redes sociais E aí quando passa aquilo ali Acaba que ele coloca na geladeira Esse caso aí que aconteceu Com Jeff Lisboa Agora, por exemplo Ele não pode sair do contrato Nesse exato momento Porque vai ser quebra de contrato Ele vai ter que pagar uma multa E aí o empresário Não deixa ele trabalhar Poxa, eu acharia assim Esse empresário Que tá vendo esse vídeo Nesse exato momento Velho, velho Eu acho que não adianta Você atrapalhar a vida de ninguém Você não quer mais Que o cara trabalhe pra você Não sei o que foi Que houve internamente aí Mas pelo visto Pelos histórios do cara O cara não vai fazer Um histório desse aí Chorando, mostrando a situação De sua família ali Pra agregar a hype Velho, rasga esse contrato aí Deixa o cara trabalhar Deixa o cara entrar Com outro empresário Deixa o cara fazer seus shows Porque o cara precisa trabalhar E precisa pagar contas Algo que me deixou Muito emocionado É ver a situação ali Que a família dele está Uma criança ali O cara morando em uma garagem Por conta de alguns empresários Poxa, isso é muito lamentável E muito triste mesmo Mas enfim, rapaziada Espero que esse vídeo Chegue até Wesley Safadão Chegue a Rodrigo Faro Novamente Que ele possa levar aí Jeff pra lá Pra poder conversar novamente Ele ter novas oportunidades Porque acima de tudo Acho que todo pai de família Quer trabalhar E levar o sustento De cada dia Para dentro de casa Mas enfim Deixe aqui embaixo Comentários O que é que vocês acharam Dessa situação aí Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Espero vocês Um próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau